Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso, o Prof. Mat, esse acesso que foi realizado dia 21 de outubro de 2017. Vem com a gente para a questão de número 22. Se A é um número real, está o que? 0, menor que A, menor que 1, ou seja, o número tem que estar entre 0 e 1. Qual dos números abaixo é o maior? Vamos só relembrar um detalhe importante. Lembra quando você tem 0,1 elevado ao quadrado? Isso aqui dá 0,01. 0,1 elevado ao cubo? Isso aqui é 0,001. E assim sucessivamente, 0,1 elevado à quarta potência? Vai ter 0,0001. Ou seja, quanto maior o expoente, menor o número. Isso se a base for a mesma. Quanto maior o expoente, menor o número. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve analisar os itens e deixar tudo no mesmo índice. Como assim? Eu vou tirar o MMC entre 3 e 2. Ok? Pronto. Então, o MMC entre 3 e 2 é 6. Eu vou colocar a raiz sexta em todos eles. Por quê? Porque a gente coloca na raiz sexta em cada um deles, a gente vai ter o mesmo índice. Aí, com isso, a gente vai poder compará-los. Raiz sexta em todos. Pronto. Bom, então, a gente faz 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Então, fica a elevada a 4. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, a elevada a 2. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, a elevada a 3. Bacana? Aqui, você pode fazer o seguinte, você bota o quadrado e o 2. Bom, 6 dividido por 2, 3 vezes 2, a elevada a 6. Aqui, da mesma forma, você pode colocar a 5. A elevada a 2, eu posso escrever como a raiz quadrada de a quadra. Pronto. Bacana? Então, faz 6 dividido por 2, 3 vezes 4, 12. Pronto. Agora, a gente pode comparar. Se ele quer, qual dos números abaixo é o maior? Então, qual é o maior? O que tem o menor expoente. Ou seja, seria o item B. A raiz sexta de a ao quadrado. Se quer raiz cúbica de a. Então, a gente marca o item B. Só isso. E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, deixe seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui abaixo. Não esquece de passar por nossas redes sociais. Se não estiver inscrito no canal, inscreve-se. Se já estiver inscrito, acione o sininho para receber todas as nossas atualizações. Um forte abraço e até a próxima.